Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar, gente, dando a mudada no meu cabelo, né? Eu vou no salão, vou levar essa progressiva aqui, ó, pra mim estar aplicando, né? E ir cortando o cabelo, porque tá caindo bastante, aí eu creio que cortando também as pontas que estão estragadas vai dar uma melhorada, né? Aí eu vou levar vocês comigo lá, pra vocês verem a transformação aqui. Se vocês não é inscrito ainda, te convida a entrar debaixo do nosso cantinho, se inscreve no canal, deixa o seu like aí. E essa progressiva aqui, ó, já tô usando ela já, né? Eu gostei bastante dela. Vou mostrar pra vocês o resultado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente vai levar vocês comigo. Então vou estar levando vocês comigo. A gente está indo no açaí. A gente vai levar vocês comigo. Então já estamos aqui no mercado, gente. Falei que ia para o açaí, mas estamos no Tenda, né? A gente resolveu vir para o Tenda. 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 chega, mas a gente não tem prato, né? A gente decidiu pegar mais esse daqui. Sai daí, filho. Sai daí, faz. Não vou bater a cabeça. Vem, meu cara. Vem. Você tá vendo ali? Aí pegamos mais seis copos desse aqui, ó. Esse menorzinho que o que tem aqui é grande. Então, as crianças não... Eu não deixo usar muito o grande, né? Eu peguei esse daqui. E isso também? E o que é isso aí? O que é isso? Eu não gosto de fazer... Nossa, pessoal. Não. Esse aqui é fazer pizza. Pizza? Essa forma de pizza pra gente... Usar pra fazer pizza? É. É boa ideia. Tá falando. Boa ideia. E essa marinex aqui, ó. Ela é bem grandona. Ó, cinco litros. É... Peguei essa marinex aqui também, né? Pra fazer receita, né? E aí já vem com a tampa. Achei bem interessante. Legal. Agora, gente, eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês o que a gente comprou. É... Lembrando que algumas coisas que eu não comprei aqui que já tem. Né? E comprei mais o... O que tava precisando aqui. Tá com calor. Vocês viram que o tempo tava bem fechado, né? E agora... Deu uma chuvinha assim que a gente chegou em casa, mas... Tá calor já. Ah, e o marido também já foi trabalhar. Tá só eu e as crianças em casa. As crianças tão deitadas já descansando. Só o Heitor que tá por aqui. Que ele não fica longe, né? Sempre tá querendo estar perto. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, né? É... Aí no final eu falo o valor dessa compra. Bom, eu vou começar mostrando aqui pra vocês as coisas de geladeira, né? É... A gente meio que comprou bastante mesmo porque o que eu falei pra vocês como agora vai Natal e Ano Novo às vezes a gente vai precisar fazer alguma coisa ou assar uma carne aí já tem aqui, né? E tava na promoção. Eu acho que eu mostrei no vídeo aí pra vocês o preço que tava, né? Tava com música lá e muita gente. Tava lotado o mercado por causa da promoção, né? E chama bastante atenção das pessoas. É... Aí eu vou mostrar aqui pra vocês primeiramente as coisas de geladeira. Olha, pegamos aqui essa caixa de ovos. É... Aqui tem três filé de peito, né? Tem bife ancho. Outro bife ancho. Tava baratinho lá no mercado. Aqui é com outro filé. Beito também, que eu adoro. Isso aqui também, ó. A linguiça. É... De geladeira de carne de mistura é isso daqui, né? E... Agora eu vou começar a mostrar pra vocês os produtos de limpeza. Aí eu peguei esse sabão em pó aqui é mais pra lavar tapete, né? Que eu uso mais o sabão líquido na máquina. E essa buchinha aqui, ó. Da IP. Eu nunca tinha usado dessa não, mas... peguei essa aqui mesmo. E... Pacote de papel higiênico. Água sanitária dessa pequena, que eu tô usando pouco aqui. É... Esse caso aqui também. Dois detergentes, porque tem já aqui. Isso aqui pra limpar o fogão, ó. Testar esse daqui. Esse dessa forma aqui eu nunca usei, não. Esse aqui também. É... Bom ar. Quatro desodorante. O gel. E um saco de lixo de... Esse aqui eu acho que é o de 50. 30 litros. E aqui, ó. A gente pegou também leite condensado pra fazer receitinha, né? Dois leite condensado. Leite moça. E dois pêssego. Fazer alguma receitinha. Um vinho também, desse aqui. Pérgula. Esse daqui é... Energético. Aí aqui tem maionese. A gente pegou três maionese assim, ó. Porque a gente sempre tá usando e as crianças amam. Até salada, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tá usando. Eles amam maionese. Esse daqui também a gente pegou dois, porque já tem mais aqui. Molho de tomate já tem também. Então a gente não pegou dessa vez. É... Pegamos uva. Esse refrigerante aqui, ó. Contando, gente, que é mais por causa do final do ano, né? Por isso que tem esse monte de refrigerante aqui. Aí dois. Aí... Essa rosquinha aqui, de coco. Um pacotão de bis. Dois pacotes de bala. Aí desse lado aqui tem... Dois biscoitos, pitarela, maizena. E um de sal. Que aqui é assim. Dois... Duas das crianças gostam de doce e uma gosta de sal. Então a gente compra intercalado. E amido de milho também. Esse café também aqui. A chocolate a gente comprou dessa marca, porque o... A gente compra essa marca aqui pra testar, né? Se caso as crianças gostarem, a gente continua essa daí. Porque eles estão parando um pouco também. É açúcar. Pegamos dois pacotes de açúcar. Já tem aqui também. Mas como é fazer alguma receita, algum doce, algum bolo. A gente pegou mais. E esse arroz aqui também é... São Pedro. Pegamos um, porque já tem mais um aqui também. Feijão, pegamos dois. Porque já tem também, mas pegamos dois pra cumprimentar. Caso falte, né? A gente não sabe o que a gente vai fazer no Natal agora também. Então foi isso. Essas foram as comprinhas. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Quanto que deu. É... Lembrando que a gente comprou muita coisa bobeira também, né? E... E as formas, pratos que eu tava precisando. Então aqui ficou, ó... Ficou mil... Duzentos e três e trinta e três. É... É isso mesmo. Bom, gente. Então foi esse o vídeo, né? É... Lembrando que ficou alta a compra. Por conta das louças e marinés eu tive que comprar também. Apesar de que tinha muita coisa na promoção mesmo, né? Eu acho que eu mostrei pra vocês aí. As carnes tava... É... A maioria em promoção. A gente pegou bastante também. Porque tem Natal e Ano Novo agora. Então a gente preferiu pegar já. Pra não ter que ficar voltando no mercado. Esse mercado... É... É... Não é muito longe, né? Mas... Se a gente ter que pegar aqui por perto, fica mais caro. E lá tava mais barato. E... Eu falei pra vocês que eu tava indo no açaí. Mas aí o meu esposo viu que tava mais barato lá. Nesse tenda. E a gente decidiu ir pra lá. E ficou bem melhor as compras lá, né? Que lá também tem bastante variedade também. Eu gostei muito de comprar lá. Então esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, né? Deixem seus comentários aí que eu vou amar e responder todos vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.